Mais de 15 milhões de reais já foram destinados aos estados do Acre, Amazonas e Rondônia para ações de socorro e assistência às vítimas das enchentes. Além do auxílio financeiro, também foram enviados medicamentos e alimentos. A gente volta a falar com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Carolina. Boa noite, Renata. São 302 mil pessoas afetadas pelas cheias, incluindo também os estados do Pará e do Mato Grosso. A gente conversa agora com o Elcio Alves, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Boa noite, diretor. De que forma o governo tem atuado para socorrer essas pessoas? Boa noite. A Secretaria Nacional de Defesa Civil atua em articulação com os órgãos de governo no sentido de atender toda essa população que foi afetada pelas inundações ocorridas recentemente na região norte. Isso é feito de modo que todos os ministérios estejam apoiando, dentro das suas particularidades, todas as ações no desenvolvimento de trabalho e assistência e socorro a todas essas vítimas, essas pessoas que foram vitimadas pelas inundações. Que tipo de ações são essas? O senhor pode dar exemplos? Nós mobilizamos recursos federais, dado o ponto de vista financeiro, recursos materiais, mobilizamos aviões militares da Força Aérea, mobilizamos o Exército Brasileiro, a Marinha e todos os recursos do Ministério da Integração e Saúde, com o intuito de prestar atendimento à população afetada. E após as cheias, já está definido um tipo de atuação do governo? O governo pretende agir após a cheia no sentido de reconstruir, na parte de reconstrução, as instalações que foram afetadas, as casas, as rodovias, no sentido de voltar à normalidade à população. Quais órgãos federais participam dessas ações? Participam o Ministério do Transporte, o DENIT, o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, todos trabalhando em conjunto para colocar a vida em ordem, a normalidade de todos esses estados que foram duramente atingidos. Obrigada pelas informações, Renata.